olá mais uma vez aqui gravando um vídeo falando sobre geladeira eletrolux essa geladeira ela quebrou esse suporte aqui da tampa dá pra pegar aí quebrou ele quebrou aqui então ó dá pra ver aí eu fiz o que tava um buraco enorme aqui dentro aí eu peguei coloquei um ferrinho aqui ó um tubozinho né com um burufurozinho né coloquei uma massazinha prática aqui como recuperar esse aqui né essa tampa da geladeira eletrolux né ela danificou quebrou esse aqui não tinha mais nada só um buraco grande aqui mais ou menos quase três centímetros profundos e eu peguei fiz né recuperei botei um tubo né e agora vou fazer o teste né aqui eu já tirei já a tampa não é difícil né tem dois parafusos aqui atrás você tira só cinco parafusos agora nós vamos tirar aqui esses parafusos que tem aqui em cima aqui que tem dois parafusos nós vamos tentar arrancar ele aqui é vamos tentar arrancar esse parafuso aqui esse parafuso aqui que é o negócio viu aí nós vamos estar em uma pausazinha no vídeo mas nós já retornando logo logo aqui já aí no caso aqui espira desmonta esses parafusos aqui ó ele tem dois parafusos nesse suporte eu vou só apenas colocar aqui vou apertar os parafusos novamente aqui e vai ficar de novo vamos dizer assim zerada né não é tanto aí né que tava com problema né com defeito né e isso é uma dica aí para você tomar de casa não é difícil fazer não ó rapaz ficou bom demais ficou bom voltou de novo a funcionar agora vamos colocar a tampa essa geladeira já deu uma cliente a gente trouxe pra mim e fazer essa serviço aqui nela né e essa parte da geladeira eu só entendo mesmo com essas coisas mais simples né é quando é uma coisa mais difícil não quer não a gente resolve fazer é tão difícil a gente pega e a gente faz devolta pela volta a o e aí o o serviço concluído ó belezinha gostou que levinho esse serviço aqui você gasta aí 25 reais 30 mais ou menos esse valor tá aí um vídeo uma dica se inscreva no meu canal dê seu joinha e compartilhe